com piques, papelzinho, com o nome dessa mesma forma. No hortifruti, a prevenção atua muito ou não? Muito pouco. A prevenção atua principalmente na entrada. Na verdade, qual o maior problema do hortifruti? É que você compra uma caixa que diz que tem 20 quilos e você pesa e não tem 20. E não só isso, você compra uma caixa de tomate e aí se você pegar e virar o tomate todo na banca, que não é o que a gente orienta de fazer, você não vê. Mas se você tirar o tomate fora do mando e botar uma outra caixa do lado, você vai jogar um monte de tomate fora, que está ruim. E aí quando você vai ver, em 5 caixas, 6 caixas de tomate, dá uma caixa de tomate ruim. E aí se ninguém olha isso, ninguém acompanha isso, dá uma perda danada. E aí você tem que tratar. E aí eu vou ver, onde está o problema? E aí eu tenho que pegar aquele produto e tratar aquele produto específico que está acontecendo de dar problema. E cara, hortifruti é facinho. É o setor que mais tem perda. Por exemplo, só o tomate, a média de quebra de tomate é 8%. Então hortifruti é o lugar onde mais tem perda. E aí se você não acompanha, porque por exemplo, a perda do açougue é no máximo 3, o ideal é abaixo de 2. O hortifruti é 4. Eu digo 4, né? Porque pela APO está quase 6%. 5.5, 5.6. Então assim, se você parar para olhar, o hortifruti é onde tem maior quebra, onde tem maior perda. E é onde é o mais perissível de todos. Você estraga de um dia para o outro. Se de um dia para o outro, você tem que jogar batata fora, tomate fora, uvo fora. Então você tem que criar, entender o que está acontecendo e aí criar mecanismo para isso. Mas a diferença é que uma peça de picanha que ele coloca no corpo custa 200 reais e um quilo de batata, sei lá, 7, 5, não sei o que. Sim, é isso. Então tem que ter um volume infinitamente mais alto. Então quando o volume é muito grande, a gente vai olhar normalmente o hortifruti. E muitas das vezes o problema do hortifruti não está no hortifruti, está na entrada. Não está entrando que você está... Você foi lá e recebeu uma nota dizendo que tinha uma tonelada de batata. Quando você vai ver, não recebeu uma tonelada. Porque o saco de 25 está vindo com 24, você comprou 20 sacos de batata. E aí você tira um quilo em cada 20 sacos de batata, são menos de 20 quilos. Sim. É, nunca está no cancelamento do caixa, né? Deixa eu passar um quilo de batata aqui. É. Não, né? Quando o volume fica muito alto, normalmente o problema está na entrada. Quando o volume está um pouco mais baixo, muitas das vezes o problema está no caixa.